Música Nós vamos continuar por aqui a falar consigo e vamos dizer-lhe então que a equipa do Espolar nos preparou um trabalho com uma exposição que está patente nesse mesmo centro de ciência uma exposição de insetos. Vamos ver. Olá Silvia, hoje voltamos à nossa exposição insetos em ordem. Hoje para perceber um pouco melhor o que é que distingue este grupo dos restantes grupos de invertebrados. Para começar os insetos são ortópitos, como tal, tem o corpo revestido por quitina. Ou seja, em vez de terem um esqueleto interno, tem um exoesqueleto que lhes confere suporte, o que lhes vai permitir andar e ao mesmo tempo resistência. Além disso, os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdómen. Na cabeça podemos encontrar as antenas, olhos compostos e a boca vai estar adaptada a diferentes tipos de alimentação que os insetos podem ter. No tórax podemos observar as patas, que são sempre em número de seis. E na maioria dos insetos, a presença de asas, que poderão ser duas ou quatro. Qualquer invertebrado que tenha asas é um inseto. Não quer dizer que todos os insetos tenham asas, mas aqueles que têm presentes significa que é um inseto. O abdómen está adaptado principalmente para a parte reprodutora. Então agora vamos descer a nossa exposição dos insetos e tentar classificar alguns deles. Então hoje eu escolhi falar-vos dos insetos que têm a capacidade de produzir som. Insetos cantores, como são os grilos, os gafanhotos ou as cigarras. E vamos classificá-los. Podemos ver que o nosso gafanhoto tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdómen. Tem três pares de patas, como é típico dos insetos, e o primeiro par de asas é de aspecto duro. Então vamos seguir para a próxima mesa de características. Então vamos observar as características das patas. Neste caso temos um terceiro par de patas adaptado ao salto, em que o fémur está bem desenvolvido. No fim da linha azul encontramos a ordem ortópoda. Significa que tem asas direitas. Nesta ordem encontramos gafanhotos, grilos e saltões. Vamos ver até algumas características desta ordem. Como os insetos em geral, o seu desenvolvimento dá superfases em mudas. E no caso dos grilos e dos gafanhotos, essas metamorfoses são incompletas. Não passa pelo estado de pupa. E à medida que crescem, eles nascem como pequenos adultos, sem as asas completamente desenvolvidas. E à medida que vão crescendo, vão perdendo o seu exoesqueleto e vão adquirindo exoesqueleto maior. Até uma fase final, que será a fase adulta, já com as asas completamente desenvolvidas. Os ortópoda têm o aparelho vocal adaptado a alimentarem-se das folhas. Ou seja, têm mandíbulas. Alimentam-se essencialmente de gramíneas. Outra característica deste grupo é a adaptação que as fêmeas têm no abdómen, com o prolongamento deste, que se chama ovipositor, que vai permitir colocarem os ovos, por exemplo, em covas no solo, afastado dos predadores, por exemplo. Mas ainda não vimos como é que produzem o som. No caso dos gafanhotos, é produzido pelo raspar das patas traseiras sobre as asas dianteiras. E é esse movimento da pata sobre a asa que vai produzir o som característico dos gafanhotos. No caso dos grilos, já é diferente. Vai ser o raspar de uma asa sobre a outra. Mas nos ortópoda não vimos cigarras. Será que pertencem a outra ordem? Vamos classificá-la. E aqui temos uma cigarra. Se calhar um pouco diferente do que aquilo que imaginava. Neste caso, já não têm as asas de aspecto duro, mas sim de aspecto membranoso. Por isso, vamos seguir outra linha de classificação. Podemos observar que têm umas antenas curtas, mais pequenas do que a cabeça. Aqui observamos o aparelho bocal, que é bem diferente dos gafanhotos. Este, a boca, está em forma de bico, que serve para picar a planta e sugar a ceva. E chegamos à ordem homóptra. Significa que têm asas iguais. Ou seja, uma ordem completamente diferente dos gafanhotos e dos grilos. Nesta ordem temos as cigarras, cigarrinhas e outras conhecidas como o pulgão, os afílios. Todas conhecidas por serem pragas. Pois alimentam-se sempre de plantas, picando o calo e sugando a sua ceva. Além disso, servem de transmissoras de algumas doenças. Mas, apesar de praga, não deixam de ser umas excelentes cantadoras. Mas, para isso, usam um método completamente diferente dos grilos e dos gafanhotos. Para isso, têm no abdómen uns tímbalos, umas membranas, que, ao vibrar, é que vão produzir o som característico das cigarras. Em ambas as ordens, o canto é característico dos machos e está associado ao acasalamento e ao chamamento da presa. E vai ser diferente consoante as espécies. Por isso, o canto é utilizado para classificar as diferentes espécies. Então, Sílvia, ao som dos grilos e das cigarras, nos despedimos. Para a semana, prometemos trazer mais insetos. Que sessão tão agradável. E logo que eles fiquem assim à distância, estão perfeitos. E logo que eles fiquem assim.